Fala galera, hoje eu vim fazer mais um vídeo polêmico, se bem que eu não posso falar, mas o que o cara falou, o que eu estava falando, é igual o Bolsonaro no Natal, então eu vou falar igual o louco, companheiros e companheiras, os sem erras, brincadeiras da parte, vamos lá, o que que eu tirei o pneu Scorpion 3 ou 2? Que são esses caras aqui, os pneus estão novos, tá, qual o preceito desses pneus, numa moto Big 3? A moto Big 3, a GS, quando foi lançada a GS, eles colocaram a sigla GS, quer dizer Campo Cidade, então por que você não tem um pneu que você possa encontrar de chão, E você possa rodar um asfalto, é ótimo, você não vai colocar um carro que vai rodar 100 mil quilômetros, mas também não vai colocar esse aqui, né gente? Um dia, mas eu não pego o stride shop, perfeito, um dia você vai estar numa viagem, você vai passar numa estrada de repente que está aí acapando, isso aqui não vai funcionar. A durabilidade do pneu desse aqui é excelente, ela tem uma durabilidade maravilhosa, não bate com ninguém, esse tipo de pneu, e cada fabricante tem um pneu diferente, por exemplo, você tem o pneu da Meta Célia, desse estilo, e outra coisa, eu desculpo o palavrão que eu falo, esse pneu na chuva, ele é uma porcaria, Aqui na minha cidade, por exemplo, o Lazareno, que é o prefeito, se esboa de pintar as faixas lá nas principais anelitas daquilo. O que que acontece? Em época de chuva, esse pneu não dá aderência, eu cansei de tomar susto com esse pneu aqui, quem falar desse pneu, se você passar num cascalho com esse pneu, ele vai te dar um susto. Então, assim, a moto, gente, é um amigo de treino, um dia, a sua sogra vai morrer lá na roça, entendeu? Você vai todo feliz com a sua moto, pegada no celular de chão, você não vai poder usar esse pneu. A Pirelli disse que esse pneu, ele tem 10% de off e 90% de on. Cara, eu murchei esse pneu, 7 libras dele, andei em off, estou a ver o top do óculos com esse pneu. Não tem coisa melhor, por exemplo. Então, você está na dúvida de pneu, pega o método zero de pureza, tem muita gente que distribui nesse pneu. Para mim, isso aqui é pneu de Decker, entendeu? De RL, para mim não prestou. Esse pneu, para você ter uma ideia, ele está um zero, estou dando ele para os outros, estou vendendo ele baratinho, e coloquei um pneu que vai cumprir o papel dentro da moto. Então, assim, você tem uma 23. É lógico, tem aqueles caras que são criados com carpete, né, que terra faz bem, cara. Terra, marcos micrófono, corpo, então, quer dizer, para a sua moto, uma terra em vez de uma faz bem. Mas tem alguns caras que não vão dar isso na terra. Mas, mesmo assim, esse pneu, ele fala que na chuva ele é muito bom, não é. Se você passar uma faixa mais larga na BR e não tiver atração, a atração vai compensar o seu ponto. Mas você passar uma pocinha de óleo ou numa terra que for um asfalto, resíduo, você vai tomar um ponto com esse pneu. Então, eu não entendo, cara. O cara se matou para criar um álbum de trem, venha bem cuidado e coloque isso aqui. Eu não entendo o preceito. É o quê? Economia? É você durar, dar para o pneu 20 mil quilômetros? Pega o pneu desse que vai postular. Tu vai pegar lá, ripio, cascalho, terra. Tu vai pegar tudo ali. Poeira de deserto. Eu duvido que esse pneu, ele vai te ver, você vai e vai voltar com ele. Ainda vai sobrar uma quilometragem para você andar na nossa cidade. Mas eu duvido que esse pneu vai se comportar igual um pneu misto. Quando eu falo pneu misto, tu não vai colocar um carul também, que dura 6 mil quilômetros. Apesar do preço, custo, benefício de um carul, hoje você acha carul aí de 700 reais, o par. Mas durar 6 mil quilômetros. Então, assim, para mim, esse pneu não serviu. Entendeu? E o pessoal, às vezes, cara, fala que eu falo besteira, falo não sei o quê. Mas eu estou falando umas coisas com convicção. São coisas que vocês não estão acostumados a estudar, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu falo isso brincando. Tipo assim, se você comprar uma ney, eu te recomendo. Não pediu nem para ney. Se você quiser botar uma pneu, eu estou com um super Porsche aí. Vamos dar nas fotos, cara. É a melhor coisa que você tem. Vai fazer track day. Agora, com isso aqui na estrada de chão, você está ferrado. Não põe não, que você vai entrar na lavada da cama. Entendeu? E a Bireira jura que isso aqui é track day. Aqui um abraço para vocês. Eu vou continuar fazendo vídeo. Esses vídeos meus estão mais correntes. Porque eu não brinco, não é que eu sou um cara agressivo. Estou brincando, fazendo zoada. E assim, eu vou fazer vídeos de manutenção. De dúvidas que os mais antigos já sabem. Mas tem muita gente que às vezes dá um problema na bota. De alguma comunidade de manhã. E aquilo, às vezes é um polo que você apertou. O cara fica todo preocupado. Pô, fiz um investimento caro pra caramba em uma BMW. E essa conta não está ligando de manhã. Às vezes são coisas boas. Que o usuário fica desesperado. E tem solução. Entendeu? Isso aqui é uma moto. Que ela não te dá uma manutenção assim. Se você der a manutenção dessa. Ela nunca vai te dar um problema assim. De troca de peça cara. Hoje em dia nós temos várias peças aí no mercado paralelo. Então assim. Eu estou fazendo um vídeo pra tentar ajudar. Se eu agredir é lógico. Eu vou falar algumas coisas aqui. Que vocês. Alguns vão ficar chateados. Mas eu só falo uma coisa. Quem comprou, já comprou. Quem não comprou, não comprou isso aqui pra botar uma big trade. Tá? Isso aqui não é opinião de big trade. Eu não sei da onde a habilidade. O criador da GS. Que é o Carl Steiner. Deve estar remoendo o túmulo. Sabendo que a BMW dá para um pneu desse nas motos big trade. Tá? Vai ter gente que vai reclamar. Vai ter gente que vai falar. Essa é a minha opinião. Uma opinião sensata. A melhor coisa que tem hoje. Eu coloquei o STL. É um pneu que me dá uma probabilidade com o METZL. É um pneu primeira linha da Pirelli. Que o pneu METZL de Murens. É um pneu de primeira linha da Pirelli. Mas é um pneu muito bom. Um pneu barato. Que vai te levar aonde você quer. Bom no asfalto. Bom na terra. E é um pneu barato. Tá na dúvida. Guarda de Murens. Entendeu? Se você quiser uma agressividade um pouquinho maior. No off. Coloca mais terra ali. É um pneu que não me deu susto. Me deu meio susto no que o METZL. Claro que esse pneu aqui. Foi o que mais me deu. Vou até botar uma foto no final do vídeo. E de um tom que eu estou rico para ver esse pneu. Ele não deu gripe. E a Pirelli juro que isso aqui é um pneu que eu tenho. Então por que desse pneu? Coloca um pneu. Que seja de uso misto. Nem que seja 70, 30. Vai te dar uma aderência boa. Uma pulibilidade boa no asfalto. Mas pelo amor de Deus. Não usa isso no abrigo 3. Você está matando a moto. Entendeu? Um abraço para vocês. E aí Tchau.